Um Inter, o jogo vai até 48 minutos em Goiânia. Diego Souza, ótima bola para o Anderson. Jogou para a direção do Marcel, muito forte para o Marcel. Chega Moradine na marcação. Marcel prende. Marcação do Celão, ainda Marcel. Último toque do jogador do Corinthians, Ailton, bola fora, lateral para o Grêmio. Sidney vai jogar na área. Jogou no tumulto. Afastando bem a defesa do Goiás. Rinaldo ajeitou ali pelo meio, deu certo com o Paulo Baer, que é um torcedor do gramado. Rinaldo. O juiz parou o jogo por causa de um torcedor, matou ali um ataque do Goiás, né Paulo Vítor? Isso não podia acontecer, né? É um momento, um ataque precioso do Goiás. Mas era um contra-ataque, poderia levar perigo. Pode até ter mais um acréscimo. Justamente. Isso aí é o que vai ocorrer, deve dar de mais um minuto ou a dois, né? Devido a essa invasão de campo. E o Goiás pode ser prejudicado ano que vem. Ano que vem. César. Carlão no banco do Corinthians. Preocupado com o que está vendo. O Grêmio tem um lateral. E aposta de bola no seu campo de defesa. Pode não ser suficiente para o torcedor do Corinthians, mas ele viu um time muito bravo. Tecnicamente fraco, mas muito bravo no campo. Cada jogador fazendo o seu melhor. Viu uma estátua gigante no gol, que foi o goleiro Felipe. E o Nelsinho fazendo tudo que podia, todo tipo de troca, surpresa no campo, enfim. E nada até agora adiantou. Tentativa de lançamento para Clodoaldo. Tirou o Léo. A sobra é do Lulinha. Olha o Corinthians. O toque para o Arce. Marcado de perto ali. Ainda o Arce foi ao fundo contra o Willian na marcação. O Willian consegue fazer o corte. E partida do zagueiro Willian também hoje. E agora a marcação de uma falta. Marcação de uma falta em cima do Arce. Vai ter na bola parada o Corinthians. Mais uma chance para este torcedor aí acreditar mais do que nunca. E lá vai o Felipe. Até o goleiro Felipe vai para a área. No Serra Dourada o jogo ganhou mais um minuto. Vai até 49. Aqui o Corinthians tem uma falta na bola parada. Ailton na cobrança. Jogou curtinho. Afasta Léo. Sobra de bola do Lulinha. Marcado pelo Tuta. Tuta conseguiu roubar. Não tem Corinthians. Não tem goleiro o Corinthians. Everton chutou. Diego Souza vai ser expulso. E expulso o Everton. Ele não tinha alternativa, né Maurício? O Corinthians não tinha goleiro. O Diego Souza ia fazer o gol. E ele acabou agredindo e foi bem expulso. E no lance anterior uma cena muito curiosa. O Lulinha sofreu uma falta do jogador do Grêmio. E não caiu. Eu olhei o árbitro. Ele levou o apito à boca para marcar a falta. Mas o Lulinha ficou de pé na intenção do garoto de fazer o jogo andar. Mas um jogador mais experiente talvez caísse. Não para cavar falta. Falta houve sobre ele. Ele só não teve esse discernimento. Também por aí o Corinthians vai pagando. Porque teve que lançar muito cedo um garoto que é uma grande promessa. O Lulinha 17 para 18 anos. Mas que não está pronto ainda para um tipo de jogo. Um tipo de situação dramática como a que vive o Corinthians. E repito, não vive por hoje. Vive por todo o campeonato brasileiro. E uma administração de futebol catastrófica. Quase 46. O Arto Prometeus. Vibrar depois que terminar o jogo lá do Corinthians. E ali a bola foi chutada pela linha da lateral. É arremesso lateral para o Internacional. Faltando 30 segundos para acabar o jogo aqui no Serra Dourada. Olha lá a disposição que o Amaral chegou para tirar essa bola. A torcida inteira está pedindo o final do jogo aqui no Serra Dourada. Mas tem ataque do Inter. André Leone. André Leone saiu jogando. Dá um chutão na bola. E o final do jogo no Serra Dourada. O Goiás agora continua nas mãos do Grêmio lá em Porto Alegre. Aqui fez a parte dele. Vitória por 2 a 1 em cima do Internacional. Vamos ao gramado. Com Rafael... William Tunes. Ótima jogada dele para cima do Betão. Não evita a saída pelo lateral. Lateral para o Corinthians. 47. Mais dois minutos para o torcedor corintiano. Ainda acreditar para os jogadores do banco de reservas também. Vai o Ailton. Para a Lulinha. Sandro Goiânia na marcação. Bola para o Ailton. Evita a saída pelo lateral. Marcado pelo Patrício. Tenta o cruzamento. 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 Tenta o cruzamento.